Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre dois produtinhos que eu amo da Natura que é a base líquida e o pincel Duo Fibras deles, tá? São dois produtinhos pra fazer a preparação da pele antes da maquiagem, né? E eu vou explicar pra vocês num vídeo só, tá? Porque eu não preciso do outro e tal Às vezes meu cachorro vai latir, enfim É... e daí eu vou explicar os dois... vou falar sobre os dois juntos que fica mais fácil, tá bom? Vou começar pela base, eu vou falar um pouquinho sobre essa base da Natura É uma base que tá no catálogo há muito tempo É... eu tenho ela, deve ser o terceiro ou quarto vidrinho já que eu compro Então, assim, ela é uma base com muitas funções em uma só Ela tem protetor solar, ela tem tecnologia HD, é... tem uma cobertura ótima E, entre outras coisas, ela é pra pele oleosa... desculpa, pra pele mista a seca E só que minha pele é oleosa, principalmente no verão Só que o que acontece? É... eu gosto das bases cremosas Só que eu me adaptei bem a essa base quando eu uso pó Então, tipo, na hora que eu passo, quando tá calor, fica meio... meio melano, assim, né? Só que eu espero ela secar, eu aplico, espero ela secar Depois finalizo com pó compacto, então ela dá uma selada E eu acostumei até a ir trabalhar com ela agora Antes eu usava o BB Cream da Natura Aí eles estão tirando de linha, não sei se vai... vai ficar uma outra base lá no lugar Então, eu acostumei até a usar ela no serviço E é uma base que, assim, eu recomendo muito Por quê? É uma base que rende Ela tem um preço maior, só que, assim, ela rende muitos meses Pra mim, por exemplo, sempre dura É... ela tem cobertura... é... no catálogo diz que é cobertura intensa Mas eu classificaria de média alta Então, por exemplo, se eu tiver espinha, alguma coisa Eu prefiro passar um corretivo antes Pra garantir Mas é uma base que, assim, ela assenta muito bem Então, os corretivos antes, ela, tipo... Se alinha ali com o corretivo Então, fica uma cobertura uniforme Bom, vou falar sobre algumas vantagens dessa base É... primeiro, a cobertura dela Porque, assim, eu gosto de uma cobertura um pouco mais... Mais pesada, assim Uma cobertura que... tipo, ah, não deu tempo de eu passar corretivo Ela vai dar conta, sabe? Não vai ficar uma maquiagem de festa se eu não passar um corretivo Se eu não fizer tudo antes Mas é uma base que, assim, eu posso usar ela tranquila Que ela vai cobrir quase tudo da minha pele, entendeu? Não sei que eu tenho uma espinha, uma olheira muito forte Vai deixar a transparência um pouco, mas... É uma base que, assim... É... já cumpre várias funções pra mim Ela dura bastante tempo Bastante horas no rosto Então, por exemplo, você ficar o dia todo com ela Vai sair mais lugares onde você passa a mão A hora que você escova o dente vai sair daqui, assim, né? Mas é uma base que ela segura bem durante o dia Eu falei... é... Ela é pra pele de mista seca Porém, se eu usar com pó, ela aguenta Minha pele é oleosa, então... Dá pra ir Bom, ela tem bastante cores no catálogo Então vocês podem escolher Tem bastante cores à disposição Acho que agora, no inverno, devo comprar uma um pouquinho mais clara Que a minha pele, que às vezes dá diferença quando eu usar uma no inverno Se eu não tomar tanto sol É... ela vem em 30ml E tem o pump, que eu acho que facilita muito Na hora de aplicar E eu gosto muito É... ela tem embalagem de vidro É uma embalagem bem sofisticada, assim Gosto bastante, apesar de ter que ter cuidado pra não... não deixá-la cair Tem mais dois detalhes Primeiro, que já não é tanto vantagem, mais algumas curiosidades Eu recomendo você aplicá-la com um pincel Eu vou falar do pincel daqui a pouco, mas assim Eu já passava essa base com os dedos Não é a mesma coisa que aplicar com esse pincel dual fiber Dual fibras, né? Que a Natura chama de dual fibras É... eu já apliquei também com um pincel de outra marca que eu tinha Que é aquele língua de gato Eu achei que as linhas do pincel ficavam aparecendo, sabe? Então... Ah, com a Beauty Blender também é muito bom aplicar essa base Eu gosto, fica uma cobertura muito boa Na impressão que ela tampa um pouco os poros, sabe? Então... É... só um cuidado, assim Às vezes você usa essa base e fala Ah, não gostei, mas às vezes pode ser o pincel Então eu recomendo você que Teve uma má impressão no começo, alguma coisa assim Teste com outro pincel pra você ver se você se adapta Porque é uma base que vale muito a pena, sabe? Ela tem a cobertura alta É uma base que se você Faz uma preparação antes com corretiva Nas áreas que você quer corrigir melhor Eu uso ela pra festa, pra uma baile de formatura Assim, foi tudo... Ela dá conta, tanto no dia se eu usá-la de uma forma mais leve E ela aguenta uma maquiagem mais pesada também Tá? É... Uma desvantagem dela é que ela transfere bastante, tá? Ela tá aqui, você fica com o rosto Por mais que eu passe pó Fica um pouquinho meladinho, assim Pouca coisa Mas, por exemplo, quando eu vou usar o celular Ela passa um pouquinho pro celular E... Tipo, se eu pegar um papel e fazer assim Ela vai transferir um pouco por ela ser líquida Então essa é uma desvantagem Mas, tipo, eu não troco ela por causa dessa desvantagem, entendeu? Bom, e agora eu vou falar pra vocês o pincel do Fibras da Natura Tá? A Natura lançou o kit de pincéis profissional dela O ano passado E, assim, eu já tinha um pincel do Fibra de outra marca Eu gostava muito dele, só que chegou o momento que ele começou a soltar pelo A Natura lançou esses pincéis Eu fiquei encantada Eu falei, nossa, mas tá... Tipo, são muitos pincéis Se eu for comprar todos vai ficar muito caro Vou ter que escolher um agora pra testar Eu escolhi esse do Fibras Esse é o que eu amei, de verdade Acho que não soltou nenhum pelo até agora Então eu falei, não, cara Um pincel que não solte pelo na minha cara agora E, tipo, você puxa assim Não sai nada Um pincel muito bom Tem um tamanho legal pra levar em viagem Pra eu colocar na bolsa Eu não sei dizer Desculpa até não ter pesquisado isso antes Deixa eu ver se tá focando Eu não sei dizer se é fibra natural, sintética Geralmente do Fibra tem um que é sintético Outro não Mas não sei Aqui tá escrito que ele é pra base Pó e blush Então eu uso ele só pra base Já apliquei blush também Eu costumo aplicar só a base com ele Até porque eu sujo o pincel Daí fica sujo com uma coisa só Ele é fácil de limpar Vocês põem o shampoo Se ele gira bem na sua mão E você já limpa ele Ele tem um preço um pouco alto Por ser da linha Natura Una Mas acho que vale a pena É um pincel que vai durar bastante tempo E hoje eu vejo que Investir no pincel é fundamental Ou seja, você investe uma vez E vai valer a pena E por bastante tempo E sem contar que a textura dele é uma delícia Ele é muito fofinho Ele é muito suave Ele é um pincel que você consegue aplicar bem a maquiagem É bem fácil de aplicar, de misturar Meninos, eu precisei dar uma paradinha no vídeo Porque meu cartão de memória esgotou Eu parei pra passar pro computador E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixem sugestões nos comentários Pra eu saber que vídeo vocês gostam que eu grave mais Pra eu gravar outras opções Pra vocês Se vocês tiverem curiosidade sobre outros produtos também Podem me pedir Se você estiver me assistindo pelo canal do Youtube Eu te convido a se inscrever no canal E clicar em gostei Se você tá me vendo no Facebook Te convido a curtir minha página Tamires Consultora Natura Talbaté São Paulo E se você quer comprar Natura E não é aqui de Talbaté Te convido a entrar no site do Rede Natura E lá no meu espaço Que é Tamires Camargo Daí você consegue comprar lá E geralmente eu vou ter um cupom de desconto Alguma coisa lá de vantagem pra você, tá bom? É isso meninas Até a próxima Beijo, tchau 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 Tchau